Pessoal, vamos falar sobre a possibilidade de Bolsonaro se tornar inelegível graças às lambanças feitas pelos golpistas do dia 8 de janeiro. E daí, o que a gente vai fazer? Quem pode ser o representante no dia em 2026? Tem alguns nomes sendo cogitados, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Chama no Zap Estatal, Peter de Chapéu é o Gandalf Gordo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, parece que o Valdemar da Costa Neto já está preocupado com Bolsonaro porque acha que a situação dele no partido pode ter ficado ruim com o negócio do dia 8. É aquele negócio que eu falei para vocês. É por isso que eu aqui no meu canal, eu não tenho a capacidade de mudar a visão de ninguém sobre o que aconteceu, mas é o que eu falo para todo mundo. A gente tem que separar esse pessoal que fez essa tentativa de golpe, esse pessoal que quer intervenção militar, que quer golpe. Temos que separar isso da verdadeira direita, do pessoal que não quer golpe, não quer intervenção militar, não quer voltar para 64, não acha que o período militar foi um ano maravilhoso, um período maravilhoso do governo brasileiro. Não, não foi, teve crise para caramba. Boa parte da crise econômica da década perdida na economia nos anos 80 foi devido à lambança feita pelos militares. Os militares adotaram políticas que, aliás, diga-se de passagem, se você vai comparar as políticas mesmo, foram muito parecidas com as políticas da Dilma e do Lula no primeiro governo dele, ou seja, políticas horríveis em termos de economia. Então, não, ninguém quer militar no poder, ninguém quer isso. A gente tem que separar esse pessoal. Por isso que eu faço questão de chamar esse pessoal de golpista. Golpista é golpista. Quem quer golpe, quem quer destituir as coisas na força, quem quer romper a coisa toda, é golpista. Eu não quero nenhuma ligação com esse pessoal. Chamo de golpista mesmo quem foi depredar as coisas lá. Ai, mas eu vou ficar chateado porque não sei... É, vai, sai do meu canal, eu quero mesmo que saia. Não tem problema não, eu já perdi seis mil que saíram do meu canal. Ótimo, excelente, tá lindo. Acho que dá pra perder mais uns seis. Então, não tem problema nenhum. Golpista é golpista. A gente tem que chamar desse jeito justamente pra separar do pessoal que não é golpista, do pessoal que é bolsonarista, da direita, conservadores, patriotas, outras pessoas que não querem nem saber desse golpismo barato que não resolve nada. E, ao contrário, atrapalhou um monte de gente. Inclusive o próprio Bolsonaro. Até o Valdemar da Costa Neto tá fazendo conta agora, se não abandona o Bolsonaro. O PL fez um investimento grande, porque sabe que Bolsonaro é um grande cabo eleitoral, vai trazer muitos votos pro partido, mas do jeito que a coisa tá piorando, né, e veja, e quando eu falo isso, é porque o pessoal na internet tem que tomar cuidado com isso. Tá todo mundo em bolha. Tá todo mundo em bolha. O tempo todo a gente tá numa bolha. Não tem esse negócio de, ah, não, você está numa bolha. Não, você tá, eu tô, tá todo mundo em bolha. Mas é só você ver que, na verdade, é uma coisa que é indefensável o que aconteceu lá. Não tem como tentar defender o que aconteceu lá. Ah, mas tinha gente que era inocente no meio do caminho. Olha só, é, tinha. Agora essas pessoas vão ter que provar a inocência delas lá na justiça, vão ter que dar o jeito. Para o grande público, pra visão geral, foi indefensável o que aconteceu no dia 8. Não adianta tentar defender. Então, esse é o ponto. A gente tem que separar as coisas. Bolsonarista é uma coisa, direita é outra coisa, libertário é outra coisa, patriota, conservador, etc. São outras coisas. E golpista é golpista. Golpista agora tem que pagar pelo crime que eles cometeram lá. Enfim, até o Costa Neto tá vendo esse negócio. Pode ter ficado tão feio pro Bolsonaro, por mais que ele não tenha apoiado o troço, que isso pode se tornar um passivo em termos eleitorais ao invés de algo positivo, né? O PT já tá fazendo as contas pra Bolsonaro ficar inelegível. Por quê? Olha que coisa curiosa. Isso aqui é importante, hein? Eles querem que o TSE torne Bolsonaro inelegível rapidamente. Por quê? Porque essa constituição atual do TSE, essa corte atual do TSE, vocês sabem, o TSE tem também uma rotação, né? De tempos em tempos trocam os integrantes do TSE. E o PT sabe que essa formação que tá agora do TSE é o pessoal que é totalmente anti-Bolsonaro, o pessoal que realmente não gosta do Bolsonaro, que sentiu na pele lá o período das eleições e coisa e tal. Então eles têm medo que se deixar pra declarar essa inelegibilidade do Bolsonaro mais adiante, vai ter uma outra constituição do TSE, porque trocam alguns ministros, mesmo no STF, parece que vai vir alguns outros ministros lá pra corte do TSE. E aí pode ser que fique mais difícil aprovar a inelegibilidade de Bolsonaro mais adiante. Melhor aprovar agora. Ao longo de 2023, o TSE vai passar por uma série de mudanças em sua composição que vão mexer com a correlação de forças dentro da corte e devem produzir reflexo na arena política. As ações todas que podem gerar a inelegibilidade de Bolsonaro estão com o Benedito Gonçalves, aquele que falou missão dada é missão cumprida, lembra, pro Toffoli lá na... Foi pro Toffoli, não, foi pro Alexandre de Moraes lá na diplomação do Lula, né? E todo mundo sabe que ele é muito ligado ao Alexandre de Moraes, mas o mandato dele no tribunal termina em 9 de novembro deste ano. E daí vão entrar outras coisas, né? Até aqui o ministro tem dado ritmo célere aos casos. Ele tá correndo com isso, ele quer tentar colocar o Bolsonaro inelegível. Ele já tá submetendo aos colegas questões preliminares que podem levar à anulação dos processos mais adiante pra já decidir o máximo de coisas agora e ter pouco espaço de manobra depois que ele sair. Esses projetos, esses processos de inelegibilidade demoram, tá? São coisas longas. Esses processos de inelegibilidade demoram tempo, são lentos, né? E em novembro eles sairão de Benedito Gonçalves e irão pra Raul Araújo, que é um outro ministro que não é que ele seja pró-Bolsonaro, mas ele é muito menos anti-Bolsonaro que os outros. Então, foi ele que, por exemplo, que proibiu a manifestação política no Lulapalooza e que acabou sendo negado na corte lá, né? Lógico, não pode. Como assim uma pessoa dá uma votação a favor de Bolsonaro ou não pode dar votações a favor de Bolsonaro, né? Enfim, no final das contas, ele também deu voto contrário à multa de 23 milhões de morais no PL e coisa e tal. Então, o PT tá querendo agilizar esse processo justamente pra tentar tornar Bolsonaro inelegível antes, porque depois vai ficar mais complicado, né? Enfim, eles dizem aqui que as ações são robustas por si só e coisa e tal, mas é aquele negócio, né? Já foi época em que a gente tinha juízes realmente isentos nessa história, já virou todo mundo político mesmo, né? Então, enfim, vamos ver como é que isso aí vai caminhar daqui pra frente, né? Eles querem, em última análise, usar aquele precedente do Francisquine, lembra? Que questionou as urnas e, portanto, por questionar as urnas foi declarado inelegível, querem usar esse precedente contra Bolsonaro, né? E, como eles dizem aqui, é lógico que eles já pensavam em fazer isso antes dos eventos do dia 8, lógico que eles já pensavam, mas o fato é que aqueles eventos ajudam. Agora eles têm muito mais força pra fazer isso, né? Enfim, olha só, até o PSDB já tá querendo tomar o espaço de antipetismo. O PSDB, a outra ponta da tesoura, já tá achando que com esses eventos do dia 8, Bolsonaro ficou queimado e agora tem espaço pro PSDB retomar essa ideia de antipetismo, né? Olha o grau de dano que esse pessoal irresponsável do dia 8 causou a todo o movimento da direita brasileira, né? E, lógico, Bolsonaro criticou muito o evento, criticou o que o pessoal fez, mas é aquela coisa, né? Chega um ponto que não tem jeito. Por mais que a gente esteja separando as coisas, vai ter toda uma turma tentando juntar Bolsonaro com aqueles atos, por mais que não tenha nada a ver, por mais que ele não tenha ordenado nada, vai ter um monte de gente tentando fazer essa ligação, né? Agora, existe um ponto positivo nisso daí que a Jovem Pan traz aqui, que é essa obsessão do PT sobre Bolsonaro. O PT continua, parece que tá em campanha ainda. Saiu hoje o negócio aí do cartão corporativo, mais uma thread de gastos do Bolsonaro, parece que é o Anonymous. Começaram a inventar uns números aí pra atacar Bolsonaro, a verdade é essa. Sendo que, no final das contas, cara, isso é campanha contra quem? Por que precisa atacar Bolsonaro? Qual é a lógica disso, né? Já acabou a campanha, né? Então, dessa forma, o PT acaba ajudando muito mais Bolsonaro do que qualquer outra coisa, né? Você vê como é que essa elite política lá de Brasília ainda não aceitou a coisa, ainda quer brigar contra Bolsonaro, ainda acha que Bolsonaro é inimigo. Eles não perceberam que esse movimento é muito mais forte que Bolsonaro, né? Não é Bolsonaro o problema, Bolsonaro é uma consequência pra eles. O problema é muito maior. E, na verdade, tirar Bolsonaro pode ter sido muito ruim pra eles, porque vai acabar expondo esse governo terrível do Lula. Eu espero que não seja terrível, eu espero que seja um bom governo, mas as evidências não parecem muito boas, não. Vai acabar expondo isso ao público diretamente, né? Enfim, Bolsonaro tem tudo pra se manter como uma figura política extremamente relevante, mesmo que esteja preso, mesmo que esteja inelegível. Ele vai continuar tendo uma enorme massa de seguidores, de pessoas que olham pra ele na questão política. E ele vai continuar sendo muito relevante. E cada vez que o Lula bate nele, acaba tornando ele mais relevante um pouco no final das contas. Mas é lógico, a gente tem que começar agora a encarar o fato de que pode ser que ele se torne mesmo inelegível em 2026, que a gente não tenha a opção de votar em Bolsonaro. E aí, quem vai ser, né? O pessoal aqui da esquerda ficou muito incomodado com o Zema, né? Tá dizendo que o Zema, não sei o que lá, tá querendo, já tá ameaçando o Zema falar aqui que não que o STF, ele aprovou o regime de recuperação fiscal de Minas Gerais, mesmo sem autorização da Assembleia Legislativa, mas a liminar ainda precisa passar pelo plenário. Então, olha só, estão ameaçando o Zema porque ele se posicionou positivamente pro pessoal bolsonarista e coisa e tal. Então, ele falou, não, não pode não, né? Há quem diga que o governador pode até querer ser o herdeiro do bolsonarismo, mas não dá pra repetir o erro de atacar as instituições. Mas é que atacar as instituições? O que ele falou é apenas o básico do óbvio, né? Que tá na cara que o Flávio Dino fez alguma coisa errada. Se foi de propósito, se foi só omissão, a gente não sabe. Mas que tem coisa errada ali, tem, né? De novo, não tira a culpa dos golpistas do dia 8. O principal culpado são as pessoas que foram lá manifestar. O que esse pessoal tava manifestando agora, em janeiro, depois do Lula ter tomado posse? Não tem porquê isso. Enfim, mas isso é o principal culpado. Mas é lógico que o Flávio Dino também ficou estranho a coisa ali de não mandar reforços, não fazer a proteção lá do Palácio Planalto, né? Enfim, olha como é que o pessoal tá preocupado com o Zema. Porque eles já viram que essa massa bolsonarista não vai acabar. E Bolsonaro também não vai sumir do mapa, né? E o Zema pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade, evidentemente, é o Tarcísio lá de São Paulo. Tarcísio ainda precisa se mostrar como administrador. Vamos ver se ele consegue rebolar lá em São Paulo e fazer São Paulo funcionar bem. E outra coisa importante de dizer, tá? Eu tô falando do Zema aqui porque o Zema que mexeu nisso. O Zema deu um pontapé nessa história. Então, eu tô falando dele. É uma possibilidade? É. É a pessoa perfeita? Não, não é a pessoa perfeita. Zema foi meio pandemínio na época da pandemia e eu não gosto muito disso, não. Mas a verdade é que aquilo que eu falo, a gente não tem tantas opções assim também como se tivesse um monte de gente pra escolher. Enfim, vamos ver daqui até 2026. Vai ter muito tempo pra ter essa discussão. De novo, Bolsonaro vai continuar sendo o doutor disso daí. Ele tá voltando agora. Pode perder, pode se tornar inelegível, pode ser, mas ele ainda vai continuar controlando isso daí, né? Tem o Tarcísio, tem o Zema e tem outra pessoa também que eu já falei pra vocês na época da eleição. Eu vi a Michelle falando num discurso, eu não lembro qual discurso que foi do Bolsonaro. Ela fala muito bem, isso cacifou ela muito bem pra ser a herdeira do bolsonarismo aqui no final. O PL já tá querendo o nome dela para as eleições de 2024 e 2026. Ela pode ser, de fato, um fator muito importante aí dentro do PL, né? Ela atrai também esse público mais conservador, esse público mais religioso. Ela fala bem, ela é mulher. Então, muito dos ataques que o pessoal da esquerda fazia contra Bolsonaro simplesmente não vai funcionar contra ela. Ok, eles vão continuar atacando do mesmo jeito, né? Vocês sabem, tem políticas de direita, que são mulheres, até mulheres negras, e a esquerda ataca como se não houvesse amanhã, porque pra eles o problema não é ser mulher, ser negra, nada disso. O problema é ser esquerda. Eles querem todo mundo da esquerda, não pode ser fora da esquerda. Se é fora da esquerda, é machista, é misógino, é, enfim, a pior coisa do mundo, né? A Michele Bolsonaro é um outro nome que o pessoal poderia colocar aí. Eu acho que pode ser significativo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau.